Essa é pra quem tá sofrendo por um amor, hein? Eu vou no psicólogo ainda hoje Pra saber se é amor eu tô ficando doido Eu vou no psicólogo, tem jeito não Pra ver se é coisa da cabeça ou do coração Conta pra mim, meu parceiro Era pra sim Uma noite qualquer e virou dependência Cadê ela? Cadê você? O que os olhos não veem o coração não aguenta Tô com ela na minha cabeça que não sai Eu ligo, ela desliga, tá doendo, ai, ai, ai Sequei a última garrafa da receita e ainda tá doendo Sofrer assim não é normal Tô precisando com urgência da ajuda de um profissional Eu vou no psicólogo ainda hoje Pra saber se é amor eu tô ficando doido Eu vou no psicólogo, tem jeito não Pra saber se é coisa da cabeça ou do coração Felipe Arnal Felipe Arnal A rocha vai Eita Tô com ela na minha cabeça que não sai Eu ligo, ela desliga, tá doendo, ai, ai, ai Sequei a última garrafa da receita e ainda tá doendo Sofrer assim não é normal Sofrer assim não é normal Tô precisando com urgência da ajuda de um profissional Eu vou no psicólogo ainda hoje Pra saber se é amor eu tô ficando doido Eu vou no psicólogo, tem jeito não Como é que é, como é que é Pra saber se é coisa da cabeça ou do coração Quem gostou faz barulho Ele deixou você uma bagunça Tá precisando mesmo de ajuda E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço Pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração Brilhando de novo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço Pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração Brilhando de novo Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço Pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração Brilhando de novo Olha como ela dança Olha como ela não tá nem aí pra nada Ela faz pra maltratar Ela não é obrigada a nada A bunda é dela Deixa ela rebolar É junto O dela Que é bonita É pra mostrar A bunda é dela Deixa ela rebolar É junto O dela Que é bonita É pra mostrar DJ já decorou A favorita dessa gata Quando ela tá na pista Ele toca ela maltrada A bunda é dela Deixa ela deixar Ela maltrata A bunda é dela Deixa ela rebolar É junto Dela Deixa ela rebolar Que é bonita É pra mostrar A bunda é dela Deixa ela rebolar É junto Dela Que é bonito É pra mostrar Olha como ela dança Olha como é a lada